De atuação lá, tá ligado? Depois que você faz esse episódio. Vai ser o Orphan Black de Ordem Paranormal, tá ligado? Eu não entendi essa piada, Riffene. Eu também não. Eu sorri por educação, mal, man. Olha lá, cara. Eu dei aquele sorrisinho meio... Isso é engraçado. Foi mal, man. É, você falou um pouco sobre... 97? Anos 90, eu acho que é uma coisa legal que eu separei pra gente falar também. E... Eu vou falar primeiro de mim, tá? Mano, que da hora a estética anos 90, família. É muito da hora, velho. Pô, mano. Muito foda. Eu sou muito apaixonado. Os anos 90 são os novos anos... Tá ligado? Mano, tipo, é muito maneiro, velho. E eu tô amando a... Toda a ambientação. É... Tô nem falando do mapa 3D, que foi uma doide... Caramba, doideira. Ah, eu tô muito hypado, Lu. Eu tô muito hypado. Cara, você não tá ligado que... Porra! No dia, a gente tinha uma toalha preta em cima da mesa, porque a gente não podia ver o que tinha lá, tá ligado? E aí, mano, a gente tirou tudo e foi pô, uma surpresa do caralho. Ninguém, acho que ninguém quitava um negócio desse, tá ligado? Mano, falando sobre a temática dos anos 90, Léo... Ah... Eu sou muito fã, né? De coisa véia. Por exemplo, minha trilogia... Meus filmes favoritos da vida é De Volto pro Futuro, tá ligado? É o meu favorito também, Luiz! Aaaaaaah! 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 Aaaaaaah!